O patriarcado latino de Jerusalém, a diocese da Igreja Católica Romana na Cidade Santa, foi fundado em 1099, quando uma hierarquia latina foi instituída com a nomeação de um patriarca próprio. Há dois anos está a cargo de um árabe jordaniano, Dom Fuatual. Hoje a diocese patriarcal, que inclui um mosaico muito variado de culturas, línguas e tradições, tem cerca de 70 mil fiéis espalhados por Israel, Autoridade Palestina, Jordânia e Chipre. A Igreja Latina de Jerusalém possui várias escolas bíblicas e congregações religiosas, quatro seminários e inúmeros peregrinos que vêm para rezar por nós. Se por um lado em Jerusalém existe a força dramática da cruz, por outro há também a dimensão espiritual de uma igreja viva e atuante em vários setores da sociedade, principalmente na área da educação. Na Terra Santa estão presentes mais de 100 congregações religiosas. A Igreja Católica toda tem 116 escolas com 64 mil alunos, instituições abertas a todos, cristãos, muçulmanos e judeus. Na Galiléia os árabes são cerca de 55 mil, além dos que vêm de fora, como indianos e filipinos. Temos a emigração, que é uma hemorragia, mas por outro lado temos a imigração, pessoas que vêm para morar, o que aumenta o número de paroquianos. O desafio dessas comunidades cristãs é justamente o título do sínodo, a comunhão e o testemunho. Somos diferentes pela cultura, a origem, mas temos a mesma fé e temos de criar uma comunhão entre nós, buscar nas dificuldades e na diversidade dar testemunho de Cristo ressuscitado. Dentro do patriarcado latino, de língua árabe, existe também o Vicariato de Língua Hebraica, uma comunidade de católicos de expressão hebraica que vivem em Israel, composta por membros vindos do povo judeu e fiéis de outras nações. Hoje essas comunidades estão ativas em quatro cidades de Israel, Jerusalém, Tel Aviv, Raifa e Beersheba. Eles têm uma identidade um tanto especial, vivem na íntegra em meio à sociedade israelense, como católicos são uma comunidade pequena, quase uma minoria invisível e falam hebraico. É uma grande revolução, porque o fato de pensarem a fé cristã em hebraico e rezarem nessa língua é uma experiência nova na igreja. Os franciscanos, no início chamados no Oriente Frades da Corda, chegaram à Terra Santa no século XIII para estabelecer, organizar e fortalecer as comunidades católicas, bem como construir centros de acolhimento para os peregrinos. Em 1342, o Papa Clemente VI confiou a eles a custódia da Terra Santa. O nosso papel, o papel dos franciscanos, é o de recordar como a terra e os lugares são necessários, ligados também ao testemunho cristão, porque são elementos físicos da nossa pertença a esta terra. O significado de nossa presença no sínodo é de manter-nos ligados às origens e contribuir para a união entre a igreja local e a igreja universal. Sobre a imigração dos cristãos na Terra Santa, Dom Fuatual faz um apelo. Essa hemorragia que machuca a todos nós, a igreja da Terra Santa, é uma perda para o cristianismo no mundo. Se por causa da situação política e econômica eles saem, eu digo paciência. Que o Senhor possa abençoá-los. Sabemos que fora conseguem encontrar trabalho, dignidade e liberdade, mas não encontrarão uma Terra Santa.